Já sabe, vem comigo, é o Andrézinho na voz É o Glecinho do Recife, não viaja E aê? Quem não viu, já ouviu falar Tá sendo o beat Ela só quer ouvir da louca Gerente da boca Que anda de siuê, puxa o pedimento e meta a touca Todo ciclonado na escama de ratão Pilantria louca, nós executa a missão Vem jogar nessa tua chota, eu vou fuder teu bucetão Pilantria louca, eu vou fuder teu bucetão Pilantria louca, eu vou fuder teu bucetão Eu não disse que ia comer tua gestão, misera É só tapar na cara dela, essa maldita safada Vou fuder na tua chota, minha peça engatilhada Vou comer tua buceta e vou gozar na tua cara Vem jogar nessa tua chota e eu fuder nessa tua aba Peso pilantria que eu vou comer tua buceta Vem jogando a tua chota que eu sou rato faixa preta Eu sou rato faixa preta, que eu sou rato faixa preta Peso pilantria que eu vou comer tua buceta Eu sou rato faixa preta, que eu sou rato faixa preta Peso pilantria que eu vou comer tua buceta Peso pilantria que eu vou comer tua buceta Caralho, tá sendo o beat Só lança hit em cachorro Ela só quer o filho da louca Gerente da boca Que anda de siueiro Puxa o peito e meta a toca Todo ciclonado na escama de ratão Pilantrinha louca Nós executa a missão Vem jogando essa toshota Eu vou fuder teu bucetão Pilantrinha louca Eu vou fuder teu bucetão Pilantrinha louca Eu vou fuder teu bucetão Eu não disse que ia comer tua gestão, miserável É só tapar na cara dela Essa maldita safada Vou fuder na tua chota Minha peça engatilhada Vou comer tua buceta E vou gozar na tua cara Vem jogando essa toshota E eu fuder nessa tua aba Peso pilantria Que eu vou comer tua buceta Vem jogando a tua chota Que eu sou rato faixa preta Eu sou rato faixa preta Que eu sou rato faixa preta Peso pilantrinha Que eu vou comer tua buceta Eu sou rato faixa preta Que eu sou rato faixa preta Peso pilantrinha Que eu vou comer tua buceta Peso pilantrinha Que eu vou comer tua buceta Caralho, tacinho no beat Só lança hit, hein, cachorro Que eu sou rato faixa preta Peso pilantrinha Que eu sou rato faixa preta Peso pilantrinha Que eu sou rato faixa preta